Previsão do tempo na TV Bom Dias. Oferecimento Solar Imóveis, credibilidade e confiança na compra, venda e locação de imóveis. Avenida 7 de setembro, 508 Sala 4, no centro de Erechim. Atenção do tempo na TV Bom Dias. A região fica com umidade baixa no período da tarde. A possibilidade da formação de nevoeiro ao amanhecer na região de Curitiba e no Vale do Itajaí, mas que logo se dissipa e o sol aparece. A mínima prevista para este sábado em Porto Alegre é de 7 graus e 6 graus em Curitiba, máxima de 21 graus em Florianópolis.